Todos os dias, pelo menos duas crianças são agredidas em Criciúma. Agressões físicas que machucam e que deixam marcas. Muitos casos não chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar. São as agressões psicológicas que causam traumas tão fortes quanto aqueles deixados no corpo. A agressão psicológica é muito maior do que a física. A gente não sabe o que acontece dentro de quatro paredes, principalmente dentro de uma casa. O Conselho Tutelar recebe por mês cerca de 600 ligações através do Disque Denúncia. Muitos são telefonemas de escolas. 95% das denúncias de maus tratos e agressões são feitas pelos professores. Normalmente é a escola que entra em contato com o Conselho Tutelar. Porque a professora tem o contato diário com a criança. Ver que aquela situação realmente não foi uma situação de cair de moto, cair de bicicleta, ou uma coisa que tem acontecido corriqueiramente. Abandono, maus tratos, abuso sexual, negligência, uso de drogas. Independente do motivo, os órgãos de proteção à infância tentam manter a criança no convívio familiar. Mas quando não há possibilidade de deixá-la em segurança com um parente, essa criança é encaminhada para um abrigo. Em Criciúma, um dos locais é a Associação Beneficente Nossa Casa, que cuida de 28 crianças. São meninos e meninas com idade entre 0 e 15 anos. E aqui eles têm atendimento social, psicológico, médico, dentário, pedagógico. Todos os atendimentos que uma criança tem direito. Algumas crianças que aqui chegam vêm direto da maternidade. 50% delas não irão para a casa de parentes e devem entrar em uma fila de espera para adoção. As crianças ao chegarem, eles vêm debilitados, cheios de trauma, pela situação que eles passaram e porque vieram. Os pequenos ainda não entendem o que estão fazendo aqui. Para eles, este é seu lar e todos são uma grande família. Até mesmo os mais grandinhos, às vezes nem sabem por que saíram de casa e agora moram em um abrigo. A minha mãe trabalhava e eu cuidava dos meus irmãos. Aí ela chegava, aí ela dava a janta para os meus irmãos e a gente dormia. Mesmo com a estrutura familiar abalada e crescendo longe dos pais, ainda é possível sonhar e projetar um futuro melhor. E estudar e ter minha casa.